No vídeo de hoje eu vou-vos ensinar como fazer uma farm de lulas. E então, para começar, obviamente nós precisamos de um rio. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui a minha farm marcada. Isto é bem fácil de se fazer, é só vocês encontrarem aqui um rio, certo? Depois, se carregarem no F3, vocês vão ver ali o bioma em que vocês estão. Portanto, neste canto aqui é a floresta, mas neste canto aqui já é river, ou seja, rio em inglês. Se não me engano, aí em português deve estar mesmo rio escrito. E é aí onde nós vamos fazer a nossa farm. Portanto, é, vocês podem fazer esta farm o tamanho que vocês quiserem. Eu simplesmente vou fazer assim nesta forma, porque eu acho que isto aqui já vai ser mais que suficiente. E então o que nós iríamos ter que fazer era o seguinte, ver aqui no F3 e tentar incluir aqui dentro tudo o que seja rio. Ou seja, nestes canos aqui é rio, alguns canos podem ser floresta, mas depois aqui vai haver rio, certo? É tudo rio, ou seja, apenas vai spawnar lulas e algum salmão aleatório. Mas, é, desde que aqui dentro esteja mais rio do que outro bioma qualquer, está tudo bom. O passo seguinte, nós vamos ter que secar isto. Portanto, vamos só colocar aqui as areias, né, que é para nós secarmos aqui o interior da nossa farm. Depois, mais tarde, vamos ter que nerfar esta farm toda. Ou seja, não só vamos ter que secar aqui dentro, mas como também vamos ter que secar à volta. Se nós secarmos pelo menos 30 a 50 blocos, já é o suficiente. Portanto, é, isto aqui pode demorar um bocadinho. Portanto, eu espero que vocês tenham muitas esponjas e muita areia, porque vai ser necessário. Se querem ajuda na areia, eu tenho aqui uma farm de areia muito boa. Portanto, carreguem no card que é para vocês aprenderem essa farm também. E como vocês podem ver, já fechei aqui a minha farm. Agora vou-vos dar aqui uma pequena dica para vocês secarem o resto do rio. Eu recomendo-vos fazer o seguinte. Vá, vamos fazer aqui assim um muro de areia, certo? Agora vamos contar 5 blocos para o lado. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 6º bloco, vamos fazer outra vez outro muro. E vamos secar aqui depois com as nossas esponjas. Que é para nerfar aqui toda a água aqui assim à volta. Que é para spawnar apenas lulas aqui dentro. Como já vos disse, é bem provável que se paune algum que outro salmão, mas é muito raro. E como vocês podem ver, eu sequei isto. Isto aqui vai ser mais ou menos o suficiente, mas eu recomendo-vos secar um pouco mais o vosso rio. Agora vamos ter que fazer o seguinte. Vamos partir isto aqui tudo até mais ou menos esta camada aqui. Ou seja, esta aqui seria a camada do rio 63. Vamos partir até a camada 52. E o próximo passo, depois de termos quebrado isto aqui tudo, vamos ter que colocar aqui vidro assim. Atenção, só vamos fazer aqui assim estas linhas aqui. Portanto, a primeira linha vai ser apenas vidro, certo? Depois na linha de fora, depois aqui desta parte da areia, vamos fazer 1, 2, 3, 3, 4. Vamos fazer assim de 4 blocos e o interior apenas uma. Já vamos ver qual é o padrão a seguir. E então, depois de termos feito esta parte aqui, nós vamos ser, e aqui num canto, vamos começar o seguinte. Vamos colocar aqui um bloco de terra, e depois um vidro, um bloco de terra, um vidro, bloco de terra, um vidro. Vamos fazer isto aqui sempre assim. E depois colocamos aqui vidro nisto aqui tudo. Agora vamos fazer outra vez a mesma coisa. Isto não vai ser alternado. Atenção. Portanto, vai ser uma linha completa de vidro, e depois intercalado com terra e vidro. E depois disso tudo, a nossa farm vai ficar assim. E agora o nosso próximo passo, vamos ter que quebrar estes blocos de terra todos. E sim vão ficar blocos de ar. E agora o que nós vamos ter que fazer é o seguinte. Vamos cair aqui exatamente no mesmo bloco, onde está o bloco de ar. Vamos subir exatamente 3 blocos de altura, como vocês podem ver aqui. E agora vamos ter que fazer uma coisa que é um bocadinho complicado. Vamos ter que fazer o seguinte. Vamos colocar aqui assim portões em todos os lados. E depois vamos fazer outra vez a mesma coisa. É só ir colocando portões em todos os lados das terras. Ou seja, as terras é de onde está aqui estes buracos com ar, que nós vamos preencher com água. Ou seja, vamos colocar água ali naqueles quadrados, e a água vai cair aqui em cima. Agora é boa sorte, porque isto aqui sim pode ser um bocadinho chato, mas é, é mesmo necessário. E agora, como vocês podem ver, isto aqui já está tudo cheio de terras e portões de madeira. E agora este é o passo seguinte. Vamos ter que partir todas as terras, certo? E ao mesmo tempo vamos ter que abrir todos os portões. E assim nós temos que abrir todos os portões, porque assim as lulas não caem lá para baixo, certo? Porque se elas querem vão cair aqui, e depois os itens podem ficar cá presos. E nós não queremos isso. Portanto é, bora lá abrir todos os portões e partir todas as terras. Pessoal, eu esqueci-me de vos dizer uma coisa muito importante antes de vocês partirem todas as terras e abrirem todos os portões. Que por acaso eu cometi este erro agora mesmo. Quando vocês forem partir todas as terras e abrir todos os portões, coloquem um portão debaixo da terra que vocês vão partir. Depois sim, coloquem aqui o portão, partem isto e abrem todos os portões. E é, eu vou ter que fazer isto agora em todo o resto da farm. E se tudo está certo até agora, se nós colocarmos aqui um balde de água, isto aqui deveria ficar preso, não deveria sair do lugar. Portanto, ok? A água está certa, portanto vamos colocar água em todos os buracos aqui em cima. E como vocês podem ver, as águas vão ficar aqui presas e vamos ter que colocar água em todos os buracos daqui de cima. Agora que as águas já estão todas colocadas, nós vamos ter que quebrar aqui mais de uns quantos blocos para baixo. Só mesmo para as lulas e talvez os salmões que spawnarem morrerem de dano de altura. Portanto é, eu recomendo-vos quebrar pelo menos uns 6 blocos. Pronto, e agora nós vamos ter que fazer aqui o circuito com o nosso carrinho. E então o que nós vamos ter que fazer é, primeiramente, vou colocar aqui, então primeiramente vou colocar aqui um carril de redstone. Depois vamos colocar aqui assim uns quantos carrinhos normais. Vamos só ver até mais ou menos onde é que é a metade, certo? Por falta daqui, acho que 1, 2, 3, 4, 5. É, 5 carrinhos elétricos, vai ser o suficiente. Portanto, vamos fazer isto aqui assim sempre, de baixo. Aqui é só que vos recomendo colocarem assim blocos de redstone. Assim vai manter isto aqui tudo energizado. Portanto, vamos fazer exatamente isto. Colocar isto aqui tudo cheio de blocos de redstone. Podemos até colocar tochas de redstone se for mais barato para vocês. Se quiserem, podem fazer isto aqui assim. Quebrar aqui 2 blocos de profundidade, colocar aqui uma tocha. Um bloco vai dar na mesma. Eu vou usar blocos de redstone de qualquer das formas. E pronto, nós agora vamos ter que andar assim às voltas com o carrinho. Aqui neste final nós vamos colocar aqui um bloco de redstone. Ou então fazer aquela coisa da tocha. Colocamos aqui um carril elétrico. Depois colocamos aqui os carrinhos normais e está feito. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte. Vamos ter que colocar aqui assim meio bloco em todos os carrinhos. Porque assim, digamos que pode haver um timing perfeito em que uma lula pode parar o vosso carrinho. Portanto, é melhor vocês colocarem assim meio bloco. Assim ao mesmo tempo não se paga nada em cima do vosso meio bloco. E o vosso carrinho com funil vai apanhar qualquer das formas. E então, como vocês podem ver, já temos isto aqui tudo coberto por meio bloco. Agora vamos cobrar este bloco aqui. Que era o que tinha este carril aqui. Portanto, vamos colocar isto aqui. Aqui nesta parte vamos colocar assim um baú duplo, né? Que é para que vai as nossas tintas e o salmão. Agora sim, vamos voltar a colocar aqui o nosso carril de redstone. Agora vem a parte de redstone mesmo. Vamos colocar aqui assim um comparador virado para esta direção. Um bloco, uma tocha, outro bloco em cima, um repetidor sem nenhuma carga, ok? E colocamos aqui outro bloco. Está feito. E é, o nosso carrinho já está indo. Colocámos-o aqui. Agora sim nós podemos tapar isto aqui porque, sei lá, vai que cai aqui uma lula. E então é, agora sim a nossa farm já está feita. Para vocês terem uma produtividade ainda melhor, recomendo-vos vocês baixarem os chunks para 2. E daqui a nada vai começar a chover um montão de lulas. Oh, já começou. Temos ali uma pequena lula. Pronto, caiu e ela vai começar a morrer depois. E pronto, é assim que a nossa farm vai funcionar. Portanto, eu vou fazer aqui um teste de 30 minutos. Só para ver quantas tintas é que nós conseguimos formar. Portanto, até já. E bom, 30 minutos se passaram. O nosso carrinho ainda está em movimento. Portanto, de certeza que ainda vêm com mais coisas. E então, é, nós conseguimos bastante tinta. Obviamente também conseguimos um pouco de farinha doce e de salmão. E pelas minhas contas, nós conseguimos fazer um pouco mais de 1.450 tintas pretas. Não sei quanto a vocês, mas isso aí é bastante mesmo. Mas pronto, com isto nós terminamos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixem o like, comentem alguma coisa. E inscrevam-se que é para chegar à meta de 10.000 inscritos. E assim que chegarmos, vou-vos dar a minha textura. E já agora, por favor, passem neste vídeo aqui, que está no card. Que é o mês especial de 2.000 dias de Minecraft ArtCore. Foi muito bem editado. E muita gente curteu, portanto, pode ser que vocês também curtam. Vez aí, se nos vemos no próximo vídeo ou vai stream. E tchau!